A imagem mostra o exato momento em que o carro vermelho bate contra a moto. Com a violência da batida, o motoboy Rodrigo Dornelis, de 34 anos, acabou colidindo contra a placa de uma parada de ônibus e morreu. A moto foi arremessada a cerca de 30 metros de distância. Testemunhas contaram que Rodrigo e o motorista discutiram em um posto de combustíveis próximo. O veículo já foi identificado e vai passar por uma perícia. Antes do fato, houve uma discussão, uma discussão apenas verbal, porque o motorista do veículo Gol vermelho estava saindo do posto e o motoqueiro estava entrando. E aí aparece eles discutindo, mas nada fisicamente, é só discussão verbal. A polícia identificou o proprietário do carro que informou que aluga o veículo para um motorista de aplicativo. E foi esse motorista que causou o acidente que resultou na morte de Rodrigo. Na verdade, a gente já identificou o veículo. Esse veículo tem marcas de colisão compatíveis com o acidente ocorrido. Isso aí nós vamos caminhar para a perícia para comprovar que aquele veículo é o veículo envolvido. E agora, nos próximos dias, a gente quer ouvir a versão desse motorista envolvido. Amigos e colegas fizeram um protesto pedindo por justiça e se reuniram para arrecadar doações para a família do motoboy. Rodrigo deixou esposa e cinco filhos. Um cara que trabalhava das oito da manhã até meia-noite, para não deixar falta nada para a família dele. Era um guerreiro. O motorista vai ser chamado para prestar depoimento ainda esta semana. Ele deve ser indiciado por homicídio. Estamos vendo a situação do homicídio culposo ou até um doloso, porque ele usou o carro para bater na moto propositalmente. Pelas imagens que a gente tem, foi proposital. Não foi um acidente de trânsito por negligência, imprudência. Ele usou o veículo para atingir o motoqueiro. É assim.